Música Timor-Leste se concluem requisitos à adesão da Organização Mundial do Comércio e o Fulano dezembro de Nangné. Chefe negociador com a adesão Timor-Leste da Organização Mundial do Comércio, Francisco Calvo Adelay, a mútu co-delegação no Grupo Trabalho e a quarta loram Sanulo Resinida, fulano outubro, e a Zenebra, Suíça, finaliza o requisito balo com a Batimor-Leste atuadera da Organização Mundial do Comércio e a fulano fevereiro de Nangné e a Abu Dhabi. Francisco Calvo Adelay, a tete, nação barra com a capoe a adesão Timor-Leste em nenhuma organização, mas também a norma bala precisa concluir e a surmuta se ralou o fulano dezembro de Nangné. Hoje, dia 11 de outubro, a mamãe é a finalização, a final, final, mas também a equipe de trabalho, a senhora embaixadora, ralou o serviço de ida extraordinário, e está bom, a gente se vê nessa hora de dar, começa às 10 horas, início de Ancatá, a reunião é horas de ida, mas vem depois, quase membro, o walking party, o outro, o outro, o outro, congratula-me a Timor, e apoia o Timor, desde a Rússia, União Europeia, americana, depois para a China, a Índia, que pela primeira vez até não sei, a Ásia toma, mas vem serviço-se toda, também no Rússia agora, estou em fevereiro, e o serviço, mas tem que preparar, agora no Rússia, estou em novembro e dezembro, e está na reunião, o último dia, e a reunião, e o outro tem que preparar, surpresa, falta 10, 15 minutos, então, a gente vai assinar acordos, com os Estados Unidos da América, e a União Europeia e a Suíça, e depois de a gente regressa, a fila fala para a Timor, e a semana, e a toda semana, a Rússia, 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 e a processo de adesão, a organização, Pilar Tolo, a União Europeia, a nação, ainda tem que ultrapassar, o nível multilateral, bilateral, não é, mas trilateral. No Timor-Leste, precisa finalizar, pacote de legislação, a União Europeia, de Conselho Ministro no Parlamento Nacional, mas que se aprova. E aí tem o Working Party Grupo, não é serviço, mas que a gente, ou não, para tudo, ou não é apontado, agora, não é cicloso na torrima, e tem o processo. Agora, a Rússia, a Rússia, a Rússia, a Rússia e a Fulano dezembro, e, e tudo, que tem que completar, mas é importante ter, a conclusão, é que tem negociações bilateral, não é o SIDA, e 20 minutos, não é laranja, e é assim, o acordo com os Estados Unidos da América, e depois, resta a Rússia e a Tailândia, a Indonésia. A negociação, ainda conclui, o sucesso, agora, vem, até preparar a assinatura. Depois, a Rússia, a Rússia, a Rússia Legislativa, o balão, não é bem, a Rússia, 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 que a Rússia tem de completar, mas, a Rússia, a Rússia, a Rússia, relaciona com a área de agricultura, a área de comércio, a área de transportes, uma peça de legislação, ela deu um barco, e a aprovação tem um pacote para a WTO quase 300. Então, a reforma é uma casa de Tebes, e a reforma é um progresso que o dia que Tebes vai ter a Zamba ASEAN. Então, o processo é o Rua Lau Ramon. O calendário não é bem, antes de Timor-Leste, que a Organização Mundial do Comércio, Timor-Leste, atuadeira para a Organização Refere, e em fevereiro, tem a Né, mas Bela consegue também cumprir o requisito roto. A Organização Mundial do Comércio, a Rua Lauro Unida, Fulano de Janeiro, tem reunido a TUCIA, se anulou recém-lima, hoje a soro regra comércio entre a nação CIR e a nível global, cabeça e nível global, não dá a Né, Organização Refere, e a membro atucida, nem nulou recém-lima. Bem-vindo a Simenes, Gémen.